O bibliotecário é o profissional que faz a diferença na escola. Além de cuidar do acervo da instituição, ele auxilia os professores e cria projetos. Na escola estadual Vila União, em Palmas, a professora Hortência usa um carrinho de supermercado para levar os livros até os alunos, como uma mensageira do conhecimento. E qualquer lugar pode ser transformado numa sala de leitura. Eu gosto da biblioteca, trabalho porque gosto, gosto de atender todas as pessoas que vêm na biblioteca, os alunos. Gosto de incentivar a leitura, porque com a leitura a pessoa pode chegar em qualquer lugar. Na escola Frederico Pedreira, as educadoras aproveitam para divulgar os lançamentos. Na época que nós estamos vivendo, que é uma época totalmente digital e tecnológica, é muito importante nós motivarmos o nosso aluno a ler, para ele ter essa ferramenta como uma ferramenta valiosa na busca do conhecimento. Na escola estadual Setor Sul, Raimunda cuida de um acervo que tem mais de 5 mil livros. São oito anos de dedicação à biblioteca. Experiência que ela acaba dividindo com os alunos na sala de aula. Um livrinho literário que a gente empresta para vocês, dele. Vocês gostam de ler ou gostam? Sim! A gente faz isso com prazer, porque eu entendo que a educação tem que ir além do nosso local de trabalho, além do aluno, da comunidade, porque é assim que se constrói uma educação de qualidade, eu creio, né? Feliz dia a todos! Feliz dia a todos! Feliz dia a todos! Feliz dia a todos! E aí